Toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc Sucesso! 29 de agosto, tem boteco Recife! Levem seus óculos escuros, bebê! Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar a minha verdade Se tem outra em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver Não prometo te esperar, o coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer, será medo de me machucar Já tem o meu perdão, tá esperando o que? Só quero que você seja feliz com você em mim E quando dessa tarde for dormir com você em mim E quando perceber que eu não sou, e não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim, com ou sem mim Se tem outra em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver Não prometo te esperar, o coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer, será medo de me machucar Já tem o meu perdão, tá esperando o que? Só quero que você seja feliz com você em mim E quando dessa tarde for dormir com você em mim E quando perceber que eu não sou, e não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim, com ou sem mim Boteco Teresina, 29 de setembro Vai parar, bebê